Ainda falando sobre este caso, o repórter Adailson Oliveira conversou com o delegado Judson Barros. E o Adailson Oliveira traz mais detalhes. Foi no ar. Edvaldo Souza, eu estou aqui na primeira regional da delegacia que fica aqui na entrada da estrada da Sobral, porque nós viemos acompanhar um caso sobre o furto de gado. Só que quando chegamos aqui, fomos conversar com o delegado Judson Barros, nós descobrimos o seguinte. Os pecuaristas que vivem hoje na região da Transacriana estão aterrorizados. São furtos quase todos os dias. Em uma semana, três propriedades foram furtadas. Em uma delas, eles levaram mais de 100 animais. Um prejuízo muito grande a esses produtores e, de acordo com o delegado, são quadrilhas especializadas. Nesse caso específico em que nós vamos contar agora e que nós viemos apurar, a polícia conseguiu chegar até os autores. Quatro pessoas vão ser indiciadas, possivelmente, para o furto de gado qualificado em uma propriedade que fica no quilômetro 80 da Transacriana. Olha só como eles são muito bons em montar esse esquema para furtar esse gado. Eles foram com um caminhão até a propriedade e, com a ajuda do funcionário da fazenda, eles conseguiram tirar 11 vacas. Esse caminhão veio pela Transacriana, atravessou a cidade, foi até a estrada do Mutum. Chegando lá, esses animais foram retirados do caminhão. E aí, para eles saírem com esses bichos daqui para outro, para a Sena Madureira, onde possivelmente foi levado esse gado para o frigorífico lá de Sena, eles conseguiram uma GTA, que é a guia de transporte animal. O documento foi falsificado, na verdade é o seguinte, o proprietário tinha, poderia, que é essa guia, mas os animais não eram dele, então ele não poderia preencher. Mesmo assim, ele preencheu, esses animais foram retirados aqui de Rio Branco. A polícia conseguiu, através de várias investigações, chegar a todo como montou esse esquema. De acordo com o delegado, claro, essa quadrilha foi surpreendida nesse caso, dessa propriedade. Mas eles podem ter feito outros furtos em outras propriedades, não só na Transacriana, mas também nas BR-317 e 364. Acontece que o seguinte, o melhor foi a desculpa dessa pessoa que está sendo acusada pelo furto desse gado. Ela disse o seguinte, olha, eu não peguei esses animais, mas eu vou devolver. Exatamente isso, ele não furtou, mas disse que ia devolver porque não queria problemas com ele. E quem nos conta bem essa história é o delegado Judson Barros. Porque além de falar de como essa quadrilha está atuando, ele falou sobre o problema que está acontecendo na Transacriana, onde os pecuaristas estão assustados com tantos furtos. E claro, precisa ser mais do que urgente de uma criação, de uma delegacia especializada para atuar só nesses crimes na área rural. Vamos à entrevista com o delegado Judson Barros, que vai contar mais detalhes sobre esses furtos e também sobre o perigo que esses pecuaristas estão vivendo nos dias atuais com tanto furto de gado. Os furtos de gado na Transacriana são feitos por grupos. Imagino, advogo de que sejam vários grupos. Nesta situação do furto desses 11 gados, esse possível furto de 11 gados, estamos investigando, tem os possíveis autores, já tem quatro pessoas. Pessoas que estiveram na fazenda, que carregaram o caminhão, pessoa que emitiu a GTA e tem pelo menos quatro pessoas. Então, aí já caracteriza a associação criminosa. Não se falando que tem o furto de gado, o abjeato, o documento falso da GTA, a utilização desse documento também. Então, não é só o abjeato, o furto de gado. Tem outros crimes já também, na mesma situação. Nesse caso aí, eles conseguiram até um documento que tiraram até o gado aqui da região. Foi emitido uma GTA no nome de uma pessoa, que nós chegamos nessa pessoa, e a pessoa disse, não vendi gado. E eu emiti essa GTA para um amigo levar esse gado para um frigorífico em Sena Madureira. Mas como é que você não vendeu gado e emitiu o GTA? Não, um amigo pediu uma GTA para levar essas 11 vacas, gado, para Sena Madureira, e eu forneci a GTA para ele. Então, você veja que há toda uma articulação de pessoas. Um fornece a GTA, o outro tem o transporte, a pessoa que trabalha na fazenda, que possivelmente também pode estar envolvida, participa. Então, é uma situação bem ajustada entre as pessoas para que esse furto esteja ocorrendo de forma muito recorrente na transacriana. Nesta semana agora passada, nós tivemos três boletins de ocorrência de furto de gado na transacriana. Então, isso traz a dimensão com que esses furtos estão ocorrendo. Você estava falando que o absurdo foi a desculpa que ele deu depois que vocês chegaram a descobrir onde estavam esses animais. É, a pessoa que se comprometeu na devolução do gado, disse que não tinha feito o furto e está numa condição de defesa dele. Ele pode negar a vontade, nós estamos ouvindo essas pessoas como os supostos autores. Então, eles têm direitos constitucionais, inclusive, ao silêncio de não falar nada. Podem mentir, podem inventar, porque é o direito assegurado pela Constituição Federal da autodefesa. Disse que não tinha furtado o gado, mas ia devolver, porque não queria dificuldades, problemas, ia devolver. É estranho você não ter cometido um furto e devolver o bem, quando você tem plena certeza, plena consciência de que não foi você que fez. Creio que quando você tem certeza de que não cometeu o delito, não cometeu o furto, você não se compromete a estar devolvendo o que você não fez, o produto do furto, já que você não fez. Legenda por Sônia Ruberti